Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gemologia. Bora escavar aqui uma área rica em quartos. Vamos cavar um pouco e ver o que a gente encontra. Fala pessoal. 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 Tchau. 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 E aí pessoal, encontrei essa druse de quartos, uma druse que tem lá sua beleza, mas a gente vai descobrir melhor lavando ela depois na água. E aqui vários quartos pequenos que não tem muito uma boa formação, mas eles a olho nu dá pra ver que eles têm um espaço bom pra lapidação aí, por isso eu vou guardar e levar. Pra depois cortar e lapidar eles, mas é isso aqui, uma druse de quartos, tá aqui a formação pra vocês pessoal. Tchau. 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 Tchau.